Ricardo Lewandowski anuncia homologação de delação de Rony Lessa no caso Marielle. O ministro disse que foi avisado por Alexandre de Moraes e prevê prisão do mandante. Moraes dá quinze dias para a PGR se posicionar sobre indiciamento de Jair Bolsonaro por vacina. O órgão vai avaliar provas da Polícia Federal e decidir se denuncia ex-presidente e mais dezesseis pessoas. Justiça de Barcelona aceitou o pedido de liberdade provisória de Daniel Alves. O ex-jogador pagou uma fiança de um milhão de euros. Arthur Lira prevê a aprovação da PL das saídinhas por unanimidade. O projeto amplia a proibição das saídas temporárias de presos e voltará ao plenário. Hoje no STF acontece julgamento para que Robinho cumpra a pena no Brasil. O ex-jogador foi condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo.